Bora, falou, vamo olhar. Falou. Porra, velho. Yodão foi bem carregado, hein. Pô, pelo menos eu ganhei, já tamo com uma unha aí. Não, humilde. Vou fazer um bagulho agora, o que é isso que eu vou fazer? Flaminesia. E aí, Pip, você viu que lançou os papos de novo do Cia? Não vi, não vi, pô. Não tem, o squad não tem, né, velho. Caralho, fala sim, velho. O squad é... Eu vou começar a chorar aqui, de verdade. Não fala isso, velho. Arlindão, mano, não sei nem mais por onde andas. Arlindão... Arlindão, a gente tá fazendo bootcamp no Javante já faz uns três meses, já fiquei sabendo. O Gratis comprou a casa, olha lá. Ele comprou a que cê viu, mano. Ele falou que ele ficou full arc ali, estocou madeira. O que fodeu foi pra fazer o sofá, falaram. Ele tinha... Que ele enruxou as almofadas primeiro e ficou sem a porra do sofá. Aí, depois de dois meses ali, chegou o sofá. Quando que acaba aí o circuito? Deficiente? Rapidão, hein. Agosto já acaba, pô. Levando em consideração que a gente vai chegar na final e ganhar, 15 de agosto. 15 de agosto? Mas aí cê vai jogar o cbelão, né, mano? É aquela coisa, né, velho? Toda dica que sim, né? Imagina se eu não subo. Imagina se eu subo e sou quicado. Imagina se eu subo e vem, sei lá, o Sea of Chives 2, assim, e o squad do Biritab quer jogar, tá legal? Muita coisa pode acontecer. Imagina se eu, sei lá, velho, o anão fala que quer voltar a trabalhar com o Yodinha e fazer um talk show. Não, não, não. Mas na moral, a parte do anão e o Yodinha, se o anão voltasse, cê voltaria com o talk show? Não. Falta o anão pro talk show? Não, não. Não, o anão vira e mexe todo dia, ele manda mensagem, fala que tá no porão do Resende lá, falou que não aguenta mais trabalhar com o cara e quer trabalhar com o Yodinha, tá ligado? E aí, Farpazinho? Não, não é Farpazinho, ele me fala. Tru da Tru, né, que fala. É, Tru da Tru. Mas agora é TryHard, comunicação do CBLOL. Tá, agora é TryHard, vai. É isso, mano. Será que o bootcamp do Orlindão termina até lá? Pô, o cara tem dois meses pra sair do diamante, eu disse sim, velho. Mas é isso, mano. Eu acho que até o final do ano a gente consegue juntar o squad de novo, tá ligado? É bom que a gente dá tempo pra Microsoft, né, otimizar o CIA. Não, não é nem só o CIA, a gente pode jogar as outras coisas também, mano. Chama o Juqueira pra lançar o ar, que até lá o Juqueira vai sair da gringa, né. Vai parar de ser gringa, vai voltar a ser o Juqueirinha Raiz. Jodão! Jodão! Mata o Carlinhos, meu irmão, me ajuda! Takou, vê que humilde. Pô, mas do jeito que o Juqueira tá embrasado lá é capaz dele embrasar ali, não tem um ali da LCS, hein? Vamos ver, vamos ver. É por isso que não dá pra saber, entendeu? Às vezes tudo pode acontecer, né, Pim? Pode crer. Não tem como, tipo, prometer nada hoje em dia, velho. É foda. Não, mas na dúvida eu tô aqui em Cuba, fica tranquilo, tamo aqui, velho. Isso que é foda, Pim, tipo, é tipo, sei lá, mano, é uma incógnita, tá ligado? É tipo, Ronaldinho assim, você não sabe, velho. Pô, e o Zirigude, velho? Pô, o Zirigude sumiu, viado. Crucificaram o Zirigude. Crucificaram o Zirigude. Você sabe que, tipo, sempre que eu dou um PC pra alguém, alguma merda acontece, né, velho? Dei um PC pro Dedé, que o cara vendão, comprou uma moto. Dei um PC pro Zirigude, o cara sumiu. Coideira, velho. Cortou red, darei o top. Caralho, não. Trouxe o Zirigude aqui, já. Cara, eu vou dar a cara na galinha dela ali, a gente ganha, né? Sim, eu tenho push. É quando eu tô usando mais skills pra tirar ele da lane. Se não tiver galinha, vai ter golem. Emendo golem, gank bot. Aí tem galinha, ela tá fazendo full clear, certeza. Tá, pode começar. Eu vou guardar a sua galinha, já. Se ela não passou aqui ainda, acho que ela fez red e subiu já. Eu vou de assalto aqui, parte 2. Ali, ó. Vai entrar no seu red agora, quer ir? Ela tá te gankando, ela tá te gankando. Tô suave, tô suave. Robote. O que ela fez, seu? Ainda nada. Nada, né? Ela fez tudo topside e vai roubar umas coisas aí agora. Vai ser 3. Já foi, né? Não, ela foi bot, pô. Ela foi bot, ela tá no bot. Ela tá na galinha, ela tá indo golem agora. Ela tá aí. Sério? Aí, ela voltou. Acho que ela tá na aronga. Ela voltou, ela voltou pra cá. Aronga topside. Tipa, mano, a gente pega ela na galinha, mano. Ah, ela não vai ter quando a gente fazer, eu acho. Eu solo ela ali. O pior é que, tipo, nem compensa eu fazer minha galinha, mano. Acho que você foi muito humilde. Não, pior que não, pô. Tá safe. Agora deu um pau nele. Ah, vai tomar no seu cu, velho. Moi, o dinheiro me exaltei. Ah, mano, bateu a tristeza. Essa é a hora que a gente vai lá no red do cara matar ele, né? Ah, good. Ele precisa de mim? Eu preciso puxar isso aqui antes, senão eu posso ir agora. Mano, o maluco já fez, velho. Tô na Disney, Yodão. Tá mesmo. Era pra você falar, não, Pimp, relaxa. Você vai dar a volta por cima, mano. Não, tem que levar pra obra. Parece até solo kill o jogo, né, velho? Parece até que é solo kill. Tem que ser... Ah, vai, bot. Ah, vai, bot. A vai está subindo, Yodão. Consegue vir? Consegue vir? Ela tem útil. Ele não malhar agora, velho. Eu acho que não dá pra ir aí, não. Flecho, a vai. Morre não, Berg. Vai rolar um risco dele aqui, ó. Eita, o cara me deu um jogo de corpo aqui, viado. Pô, ele tá bem louco aqui. Eu posso começar tankando, se você quiser. Quem vai tá aqui embaixo, ela tem ulti, mano. Ah, então é troto. Na real, mano... Ah, eu gastei tudo aqui já, velho. Não vai, não. Mas vai gastou a lente e o quê? Eu vou chegar aí, mano. Tenta... Tenta... Coisar. Tô sem smoke agora. Posso tomar E.K. Tenta... Não consegui dar E. Se eu dou E, eu mato ele. Peste. Tá mal. Tchau. Bato os dois, velho. Meu Deus. Que isso, velho? Ah, nem fudei ainda, velho. Fica aí! Fica aí nessa p***. Deixa ela pegar, não. Eu não entendi, velho. Vou dar e dá pegar, velho. Não deixa não, não deixa não. Jamal. Mano, eu não boto fé aqui. Vou chegar. Hoje é o maior humildasso, velho. Mano, tipo, o cara passou do lado dele, velho. Relaxa, eu dou um respira, eu tô aqui, meu mano. Não esquece. Não, a gente vai ganhar isso aqui ainda, relaxa. Ó, fui. Foi malhar, eu dou um. Foi malhar. A zona que eu não ia morrer, velho. O que é isso? O cara arautando ali na frente. Cara, eu mesmo, eu estou retardado, velho. Ai, 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 ai. Morri. Tá, tá safe. Bate no, bate no cu do arauta, velho. Mano, o leite é muito nosso, velho. O leite é nosso, não. Ó porque é nosso, o leite. Os caras tem que se vir e eu me vendo. A gente tem chaco e tem o Pimpimenta jogando de chaco, velho. Você quer mais que isso? E olha o Big Wave que você tá pe... Mano, você não carregar depois dessa wave aí, velho. Você aí, você tá ligado que é uma kill, né, velho? Eu tô ligado. Acabei de formar uma kill aqui. Então, um, zero... Um, dois, um, agora. Pensa assim, Odinha. Você podia estar sentando no boné, mano. Mas tá de boa. Vem cá, vem cá no drag. Rapaz, mano, dragão de oceano, né, velho? É o de vento esse aqui, pô. É de vento? A gente joga ainda. Como assim, velho? A gente vai correr muito, velho. É pra nós ganhar isso aqui, velho. Tá sem drag shield. Tá, bora. Eu de vai. Nossa, o Jamal tá indo forte com esse Atrox. É isso aqui, velho. Vou top. Quase eu morri, porque eu achei que ela tava sem ult. Insane. Iodinha. Fugas. Brasília. Oh! Oh, meu Deus. É Yoda. Holy shit. Caralho, velho. Relaxa, nós vai ganhar. Oh, não vai ganhar, não vai ganhar. Relaxa. Eu vou carregar esse jogo, tá, meu mano? Fica tranquilo. Se você fechar a Murilo, que não me come zonas, eu carrego o Benoit. Acho que é melhor deixar eles fazerem um battle. Vou lá, roubo. Vai querer brigar isso aí, Iodão? Óbvio. Estunar uns caras humildes. Estudo por 0.1 segundos, tá? Se eu conseguir engajar, se você entrar depois, é GG. Temos um jogo, hein? Temos um jogo, hein? Nossa, tá meio no cu, velho. Hmm, eles te riu depois. Não bota fé que a Sivir não morreu, velho. Caralho, o Berg. Legal, é. Berg nada. Se fosse o Berg, vocês tinham perdido já. Tô fazendo tanto de chutar o Darius, Iodão. Porra. Tô farmando, hein, ping? Farma, farma. Tão fazendo battle. Começaram. Pararam. Ué. Que raiva de quem bota essas wards perto, velho. Param. Aí só ping foi de oferenda, né? Vai dar goia pros caras. Tô mute. Jogo tá muito fácil, né? Aham. E aí, vamos matar esses dois bobos? Vamos. Iodão? Iodão? Iodão! Mano, eu acho que a gente tá bem, velho. Não, dá pra ganhar esse jogo. Ele pode paritar a battle, velho. É bem, velho. Guardar essa porra, velho. Já tirei 20 wards esse jogo. Vai tomar no cu, velho. Pô, que eu farmei de wards esse jogo não tá escrito. Um Qzinho da Lug Support tá me dando 20% da vida. Eu vou tentar matar esse Darius na side, mano. Vai lá, vai lá. Eu roubo o bar. Tá safe. Eu acho que ele vai solar o cara, na real. Iodão? Meu Deus, que creme, velho. Tem pimenta, que que você tá fazendo? 4K, dá pra roubar. 3... 2... 1... Roubou! Vai, Iodão! Vai, Iodão! Brilha! Mexer, Elixir, Yoda, Montage! Dale, Iodão! Matar civil vem o brinde! Pega o brinde! Mata, bota o brinde! Bota o brinde! Bota o brinde! Worth, tiramos 3 bar. Pipe! Minha instalação, você não se matar, velho! Mano, eu fui ali na inocência quebrar a pink, velho. Vai embora de mim. Mas calma aí, Iodão. Calma aí. Pera. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, velho! Ah, mano! O cara é tanque! Mano, o cara não toma dano, velho. Mano, esse jogo aqui tá ganhável, velho. Tá ganhável. Tá dando uma trolladinha ali, mas tá safe. Ah, não, velho. Meu Deus, que creme, velho. O aliado está trolando! Tá safe, não mudou nada. Agora a gente vai ter uma free lane pra farmar. Uma free lane pra farmar. Se o jogo não acabar agora, né? Não, não acaba. Não, não acaba. Eu vou ter que aplicar o milagre aqui. Mano, mais dois itens e eu carrego o jogo. Mais um item e eu carrego o jogo. Mano, e é um negócio chato, porque os caras guardam, velho. Eu tenho pimenta querendo fazer merda, velho. Velho, isso aqui vai dar bom. Confia. Ah, com Jamal dá bom. Eu confio. Se eu já mal usar daí, aqui foi Deli. Boa, quero ver, quero ver. Vai chegar uma vaga de faldura aí, ó. Simp. Simp. Deixe. Meu Deus. Tá safe, tá safe. Olha o dano que eu tô tomando da... Eles tão trolando. Tá, velho. Não dá, velho. Não tem que fazer, não, velho. Meu Deus. Pimenta, pimenta, mata a porra do... Não dá, mano. Porque você mata um, ela já entra no outro, velho. Ridículo. Brasil, uma sequência ali de trollada que eu não... É um amigo. Tô uma atrás da outra. Só o baninho, que é free pedeiro, velho. Se a gente baninho, a gente vai ganhar todas as partidas. Cara, eu acho que esse jogo nem conta, velho. Esse aqui não contou. Nem conta, velho. Esse aqui é a primeira do dia. Esse jogo é full troll, tá ligado? Tá. Vou te honrar aqui, ó. Prova de frustração. É tipo você, sei lá, ser jogador de futebol e ir pro campo com dois jogadores a menos, tá ligado? Pode, pode. Vou te honrar aqui, ele deu essa estratégia. Foi boa aquela hora que você quis tirar a ward do... Obrigado. Vai tirar a visão, né, velho. Já volta aí, pico. Pô, mano, eu dei uma trollada, velho. Pesado, velho. Ali, depois do barão, velho. O barão que eu entreguei... Pesado, velho. Tchau, tchau.